Mel de açúcar é simplesmente açúcar que a abelha transformou em um produto que foi para o favo, mas não é mel, não veio da flor. Para ser mel, o Ministério da Agricultura é claro. Mel floral tem que vir da flor. Mel extra floral veio do tronco da planta. A arueira, a candeia, a bracatinga, a acaciamangium, aí é plantas que liberam o néctar extra floral. Aí é mel também. Então ele tem que ser extra floral do tronco ou ele tem que ser da flor. Mel de açúcar é mel não. A Celina Lira fez uma pergunta muito interessante aqui. Por que alimentar as abelhas com açúcar se o açúcar faz tão mal à saúde? O açúcar faz mal à saúde por quê? Porque ele gera muito radical livre. Muito radical livre. Tá? Quando a abelha, ela coleta o néctar da flor, ela coleta a água mais sacarose. O mesmo açúcar que está presente no açúcar cristal, que está presente na água de um suco, que está presente em um café que você toma, é a mesma sacarose que está presente lá no néctar da flor. Quando a abelha, ela bebe o néctar da flor, que está rico em sacarose, ela faz a quebra daquela sacarose em glicose e frutose. O radical livre, oriundo daquela quebra, ficou aonde? Ficou no corpo da abelha. Porque pro mel da abelha passou quem? Apenas glicose, frutose e enzima. A enzima que quebrou a sacarose lá no corpo da abelha, ela também vem no mel. Tanto é que um dos parâmetros de análise do mel pra determinar se ele é puro, é que tem atividade enzimática nele. Se ele não tiver atividade enzimática da enzima que veio do estômago da abelha, não é mel puro. É o caso da toma que faz falsificação, os bandidos que fazem falsificação, colocando um pouquinho do mel, um pouquinho de mel puro, em um tonel gigantesco de amido de milho. Ali não tem atividade enzimática. Quando você faz análise, você identifica na hora que o cara usou amido de milho no lugar do mel natural. O Márcio Massi, ele tá perguntando aqui, esse mel no açúcar pode ser consumido, professor? Não, não é mel. Mel de açúcar não é mel. Quem falou que mel de açúcar é mel? Mel de açúcar é simplesmente açúcar que a abelha transformou em um produto que foi pro favo. Mas não é mel, não veio da flor. Pra ser mel, o Ministério da Agricultura é claro. Mel floral tem que vir da flor. Mel extra floral, veio do tronco da planta. A arueira, a candeia, a bracatinga, a acacia manjo. Aí é plantas que liberam o néctar extra floral. Aí é mel também. Então ele tem que ser extra floral do tronco ou ele tem que ser da flor. Mel de açúcar não é mel, não. Mel de açúcar não é mel. 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 Obrigado.